A CIDADE NO BRASIL O Coduro é a forma de mostrar o nosso potencial, a força angolana. O ser humano tem certos problemas, certo estresse, mas quando a gente está naquele momento, é só frágil. Somos anguinhos até a morte. Todo kudurista que tem o look diferente virou, Sr. Galói. Nós podemos encontrar um pouco da natureza do rock. Podemos encontrar um pouco da natureza do pop. Podemos encontrar um pouco da natureza do all music, do dance music. Encontrámos tudo ali, logo em um lifestyle. Porque tem que estar a gerar vida. Alguém tem que casar comigo. Alguém tem que casar comigo. Fico na cama pensando, já sou um artista. Então o bairro e a cidade encontraram-se, fizeram um homem fixe. Se nós criássemos essa barreira, de ali eu não vou, ali eu não fico, ali eu não como, ali eu não sento. Se nós quebrássemos essa barreira, ganhávamos mais. Todos nós. Se é Angola, se é Angola. Acorda. Ah, felicidade. Todos nós queremos. Ah, felicidade. Por que que eu estou a pedir isso? Não sei por quê. Ele saiu do gueto para o mundo, para ser um príncipe em África. Oh uma! Ah, de... Ah. Bala música! Ah... Ah, de... Oh uma! Ah... Ah, de... Ah, de... Oh uma! Ah, de... DJ, 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 para a música, deixa eu explicar.